Hoje é dia de sessão aqui na Câmara de Vereadores de Três Lagos. E é pra lá que a gente vai, quem tá acompanhando o trabalho do Legislativo aqui em Três Lagos, como sempre, é a repórter Ana Cristina Santos, a quem eu já dou bom dia e já pergunto sobre os projetos colocados em pauta hoje, nessa terça-feira. Bom dia pra você, Ana Cristina. Olá, Fernando. Olá a todos que acompanham TVC agora. Pois é, falamos ao vivo aqui direto do plenário da Câmara de Vereadores de Três Lagos, acompanhando mais uma sessão ordinária. E é claro que na sessão de hoje não poderia ser diferente. Vários vereadores usaram a tribuna pra falar sobre essa questão da segurança nas escolas, mas ao mesmo tempo também para tranquilizar os pais, pra dizer que as autoridades aqui do nosso município já estão empenhadas e adotando todas as medidas necessárias para evitar qualquer ataque, enfim, qualquer situação aí nas escolas do nosso município. Mas ainda durante a sessão de hoje também, foi aprovado um projeto que vai homenagear uma pessoa muito querida aqui em Três Lagos, que infelizmente nos deixou em um acidente que aconteceu com uma embarcação no Rio Sucuriú. Mas quem vai falar pra gente sobre essa homenagem, sobre esse projeto, é o vereador Marcos Bazé, autor da lei, né? Autor desse projeto. Vereador, fala pra gente um pouquinho do que se trata esse projeto. O projeto de lei, ele visa homenagear, todos conhecem, o Cacau, que ele foi dono do Espetim Bistecão, hoje tocado por sua esposa Érica e suas filhas, né? O Cacau, ele sofreu um acidente numa embarcação e veio a falecer. E o nosso carinho e respeito por ele é imenso, é uma pessoa, um ícone conhecido na cidade, uma pessoa muito ligada à pesca. E o nosso sonho era de fazer algo próximo ao Rio. Então, quase que tudo ali, né? A Avenida Jorge Salomão, ela já tem seu nome, não tinha como modificar aquilo, né? Até proibido hoje por lei, por nós mesmos vereadores, não deixamos mais mudar as ruas que já tem seus nomes. Mas a ciclovia de lá recebe, no dia de hoje, com apoio de todos os vereadores, um projeto que foi de minha autoria, o nome do Antônio Carlo Alástico, o Cacau, recebendo aquela ciclovia com o nome dele, pra ficar eternizado próximo daquele que ele sempre foi apaixonado, que foi a beira do rio e sua pescaria. Fica meu carinho a Newton, do Açougue Real, que é irmão do Cacau, a sua esposa Érica e todas as suas duas filhas e todos os amigos que, com certeza, eram um homem muito querido na nossa cidade e tanto que passou por unanimidade. Foi uma vontade de toda a casa. E agora vai pro prefeito, sanciona? Vai pro prefeito, conversei já com o prefeito sobre isso, antes de propor, o prefeito gosta muito do Cacau e falou que vai sancionar e pretende, inclusive, já vou mandar mensagem por aqui pra família, porque a família não sabia da homenagem, né? Ele pretende entregar essa placa no dia do evento de pesca para os familiares do Cacau, lá na beira do rio e toda a associação de pesca, que é apaixonado, ele é um associado da pesca esportiva, então acredito que todos vão se sentir homenageados com essa homenagem do prefeito Anjo Guerreiro e o sancionamento dele. Pois é, inclusive vai acontecer o torneio de pesca agora nesse mês e vocês devem fazer essa homenagem, então, no dia do torneio. No dia do torneio a gente vai convidar a família para que possa receber essa homenagem ao Cacau com a ciclovia que vai sair, o trecho dela é do shopping até o balneário. Obrigado. Obrigado, fiquem todos com Deus. Está aí o vereador Marcos Bazé, né? Autor desse projeto de lei, então, que vai homenagear o Cacau, era um empresário muito querido aqui na nossa cidade há muitos anos, né? Tocando este açougue aqui em Três Lagoas, esse espetim, infelizmente, nos deixou aí devido a um acidente trágico no rio Sucuriú, mas em homenagem à família, o vereador entende, né? Que essa ciclovia deve levar o nome dele e os demais vereadores também, até porque o projeto foi aprovado por unanimidade, vai ser sancionado pelo prefeito, conforme o Bazé disse, já houve uma conversa, um entendimento com o prefeito Ângelo Guerreiro e essa homenagem vai acontecer nesse mês, quando acontece, então, o torneio de pesca esportiva de Três Lagoas, um evento importante para o turismo, para a economia, afinal de contas, traz muitos pescadores de outras cidades aqui para a nossa, os hotéis ficam lotados nesse período, bares, restaurantes, então, é um evento muito importante para contribuir com a economia do município. Esse foi um dos assuntos debatidos, então, na sessão de hoje, um projeto aprovado pelo Legislativo de Três Lagoas. Eu volto aos estúdios, Fernando, é com você. Obrigado, Ana Cristina, pelas informações direto da Câmara Municipal, aqui de Três Lagoas. E aí